Olá sejam bem-vindos ao canal Hora da Fofoca, é muito bom ter você aqui, já vai soltando o dedo no like e se inscreva no canal, então sem enrolação vamos para o vídeo. O Bom Dia São Paulo foi marcado por uma cena tocante na manhã desta segunda-feira 25. Uma reportagem do telejornal abordou a questão da fome no Brasil, com o relato de uma mãe que contou que manda os filhos para a escola com a certeza de que eles voltarão alimentados. A âncora, Sabina Simonato, não conteve a emoção durante o forte depoimento. A matéria trouxe o papel da distribuição de merenda pela Prefeitura de São Paulo, e como isso tem contribuído na alimentação dessas crianças. Uma das entrevistas afirmou que ela e o marido muitas vezes ficam sem comer, mas que pode ficar tranquila pelos filhos comerem na escola. Os meus filhos não pulam, refeições, porque eles comeram na escola. Eu e meu marido, a gente pula. Também vou dormir com fome, mas eu sei que os meus filhos comeram na escola. E é isso que me dá esperança, porque eu sei que a educação abre portas, afirmou a mãe com voz embargada. De volta aos estúdios, Sabina não escondeu como o depoimento a deixou como vida. Meu Deus do céu! É a realidade, gente! As crianças estão comendo, de fato, mas não porque estão com fome. Elas vão lá e comem mais porque sabem que, quando chegarem em casa, querem chegar com a barriguinha mais cheia, sabe? Para não sentirem fome. Porque sabem que não vai ter alimento em casa, desabafou a apresentadora. Vamos dar uma conferida no vídeo agora. Meu Deus do céu! É a realidade, né, gente? Thaís Luquezzi comentando, inclusive, de uma reportagem que ela fez no fim de semana sobre doações. E o que acontece? As crianças estão comendo, de fato. Mas não porque estão com fome. Elas vão lá, comem mais porque sabem que, quando vão chegar em casa, querem chegar com a barriguinha mais cheia, sabe? Para não sentirem fome, porque sabem que não vai ter comida em casa. Comprar alimento está cada vez mais difícil. A gente volta a falar com a Zelda Mello, né, que está no mercado. E atualiza toda essa situação para a gente. Muito difícil, Zelda. A gente ouve esses relatos das mães. A mãe passando fome, criança voltando para casa, sem comida. Ai, o que você conta agora? Então, o que resta para as crianças é, pelo menos, na escola, ter a merenda, ter a... E o Rodrigo. Meu Deus, engoliu o choro. Muito triste ver essa situação. Todos nós engolimos o choro com a frase daquela mãe, né? Durmo com fome, mas as crianças, pelo menos, comeram. Bom dia, São Paulo termina aqui. Está subindo aí o nome do time, como disse o Rodrigo Bocardi. Você quer rever alguma dessas reportagens que a gente mostrou hoje? É só sair no Globoplay. A gente se encontra. Simonato, que está cobrindo as férias de Rodrigo Bocardi, voltou a falar do assunto no final do jornal. Enquanto lia os comentários dos telespectadores nas redes sociais, a jornalista repetiu a frase da mãe entrevistada e expressou como o tópico havia tocado a todos, incluindo ela mesma. Todos nós engolimos o choro com a frase daquela mãe, Durmo com fome, mas as crianças pelo menos comeram, lamentou ela no encerramento. O assunto repercutiu muito nas redes sociais, rendendo vários comentários e elogios à sensibilidade de Sabina. Quem não é capaz de se emocionar com a dor e a fome de outro já perdeu parte de sua humanidade. Sua sensibilidade enorme aumenta demais nossa admiração por você e seu profissionalismo, disse o cirurgião dentista Nishon Oliveira no Twitter. Choro todas as vezes que vejo essas reportagens. Gente, não esperem pedir, Don, não joguem alimento no lixo, não importa o quanto, mas que seja com afeto. Hashtag empatia, comentou a espectadora Ivonete Moraes. Não esqueça de deixar aquele like para fortalecer, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu comentário, se o nosso conteúdo é interessante para você compartilhe, e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!